Imagina receber mais de 25 mil dólares do governo suíço para você se mudar para uma aldeia lindo no meio das montanhas suíças. Eu já sei que vocês estão pensando, como isso pode ser real? Na verdade, eu tô aqui para falar que é bem real. Eu fui lá para ver com meus próprios olhos a cidade do Albany. Albany é uma pequena vila linda situada na parte montanhosa do sudoeste da Suíça. Em 2017, o governo decidiu fazer um esquema para melhorar a situação da aldeia, pagando mais de 25 mil dólares por pessoa para se mudar para morar na cidade. Mas primeiro, por que o governo suíço está fazendo isso? Infelizmente, a população está diminuindo muito rápido, porque falta emprego na cidade. E isso é porque o governo suíço decidiu fazer um incentivo para chamar as pessoas para morar na cidade. Quais são os valores que o governo está pagando? Se você é uma família de quatro pessoas, eles vão te pagar 57 mil dólares, ou seja, mais de 280 mil reais. Ou por pessoa, eles vão pagar mais de 25 mil dólares. E as crianças também, eles vão pagar 10 mil dólares por criança. Parece bom demais para ser verdade. Mas nada na Suíça é tão simples. Existe uma lista de requisitos. Primeiramente, você precisa ter menos de 45 anos. Isso é muito óbvio, né? A população está diminuindo e eles estão querendo atrair mais jovens e casais para criar filhos e depois a população vai aumentar. A segunda coisa é que você precisa ter cidadão suíço ou ter uma residência permanente na Suíça. É parecido com o conceito de como um brasileiro pode mudar para Portugal e morar aqui e depois de cinco anos você consegue tirar o passaporte português. É tipo a mesma coisa. Mas se você foi com outro país, agora Inglaterra, por exemplo, pode demorar até 10 anos. Então eu não sei o que vale a pena. Se você acha que é só isso, tem mais. Agora você já decidiu. Eu vou morar neste lugar. Nossa, eu achei minha casa nas montanhas Suíças. Mas calma aí. Você precisa comprar uma casa que vale pelo menos 200 mil francos. Ou seja, mais de um milhão de reais. E não é tão fácil, né? Comprar um terrenizinho pertinho, faz um tiny house, mora na van. Agora não. E além disso, houve o que nem pode ser a sua segunda residência. Você precisa realmente morar lá. E olhando para as preços lá em Albany, não é tão barato. E para finalizar, você precisa comprometer de morar no Albany para 10 anos. Pensa bem. Depois que você sabe todas as regras, você acha que realmente vale a pena mudando a tua vida para uma cidade pequenininha nas montanhas Suíças só para o dinheiro? Mas o que tem no Albany? Como é a vida lá? É por isso que eu pessoalmente fui lá para visitar a cidade do Albany. A gente já estava na Suíça fazendo uma home trip. Então pegamos o nosso carro para chegar até Albany, que foi super fácil. A estrada subindo a montanha para chegar lá era lindo. Aí no topo da montanha, você vai chegar com uma linda vista de Albany. E a cidade fica perfeitamente no vale. Mas do nada, uma surpresa aconteceu. Literalmente depois de 5 minutos, um homem super simpático veio perguntar quem era a gente e o que a gente estava fazendo na cidade. Depois de conversar, ele nos convidou para conhecer a casa dele. Ele fez um toco completo mostrando a casa, que foi um estilo chalé, tudo feito de madeira. A casa dele era gigante. Mas isso é porque ele mora na metade da casa, em uma comunidade com mais de duas famílias. E a outra parte da casa, ele aluga para os turistas que vêm conhecer a cidade. Ele foi muito gente boa. Aí, depois subimos para a varanda e bebemos uma cerveja artesanal, enquanto ele explicou mais sobre Albany e como ele gostou muito de morar na cidade. Depois que eu entrei na casa dele e sentiu o jeito que ele estava vivendo, eu comecei a entender por que isso pode ser um bom lugar para mudar. Caraca, que da hora. Acabei de chegar, literalmente acabei de estacionar. Chegou, Uli, e ele abriu a casa dele. Ele mora em uma comunidade com duas famílias lá. Mas eu estou impressionada como ele foi tão gente boa. Então, agora eu estou animada para conhecer mais. O que mais tem aqui nessa cidade? Será que todo mundo está assim? O cara lá estava falando que aquele casa, que é uma tiny house, estava dentro desse sistema de trazer as pessoas. Isso é uma família jovem com duas crianças. Que casa, né? Que lugar top para viver em frente da montanha. Tiny house bonito, com parões solares. Isso só foi o começo da aventura. Andou só cinco minutos para chegar no centro da cidade. Uma outra coisa positiva sobre esse lugar é que você vai beber a água mais fresca que vem direito da montanha. É uma água de graça, fresquinho, muito limpo. Isso é verdade. Suíça tem água de graça num país inteiro. Só que essa água foi uma das melhores que eu tomei na vida. Além de casas bonitas, Albany está em uma posição muito boa na mapa. Porque ele está situado nas montanhas, no inverno você consegue esquiar no resort Lucreberg, que só fica a quatro quilômetros da cidade. E também tem águas tomais. Mas agora, vamos descobrir o centro. Quando eu comecei a andar pelas ruas na vila, eu percebi que todas as casas eram desse estilo chalê, muito antigo e também abandonado. Acabou de entrar na cidade e todas as casas estão construídas em uma forma, tipo, minha cabana na Inglaterra. Feito de madeira, bem velho. E está abandonado, ninguém mora aqui. Inclusive, essa casa aqui, não é uma casa, mas essa cabana, só tem uma fonte. Eu posso entrar aqui? Só tem uma fonte de água. Esse foi o momento que eu comecei a entender como a situação em Albany era séria. Tinha muitas casas abandonadas desse jeito, no centro da cidade. E agora é óbvio, porque o governo está fazendo esse incentivo. Eu amo esse estilo de cabana e chalê. Eu acho lindo também. Só que precisa de um investimento bem grande para transformar todas essas casas para usar de novo. Depois passando as casas, chego no centro, onde tinha uma plaça vazia e uma igreja. Ela fala assim, sério, eu achei bem estranho andar nas ruas e não ter ninguém. Estava faltando energia. Aqui temos uma praça, né? O centro da cidade, que eu acho que é... Não tem nada acontecendo, não tem ninguém aqui. Mas é interessante, porque as ruas aqui são bem pequenas, com aquelas casas, esses cabanos velhos. E aí eu só quero explorar mais, né? Mas o que eu estou achando até agora é que é muito... é muito... quieto, é muito... nada está rolando, sabe? Eu quero ver mais das pessoas, mas também só tem 240 pessoas morando aqui, né? Eu não sei por que eles constroem a casa em cima das pedras, porque aqui nas montanhas, eu não sei que tem um risco de inundação. Mas é um jeito interessante de construir uma casa. E todas as casas aqui são praticamente a mesma coisa. A pedra embaixo, de base, em cima da cabana. Essas, essas aqui também. Olha o chão, olha as estradas, tudo feito de pedra, para mim é muito... medieval. Aí, o todo do Albany é praticamente isso. É uma cidade super pequena, que está precisando de muita gente, e uma vibe diferente para mudar a situação. Mas, com todos esses requisitos, vai ser mais difícil chamar uma galera para morar. Mas não só tem casa velha. Em cima, tinha casas mais modernas. Só que, se você precisa investir mais de um milhão nas casas, as opções na imobiliária são caras também. Casa à venda para mais de meio milhão de euros é um pouco complicado. Pelo menos tem uma restaurante, com valores suíço. E um mini mercado no centro da cidade, com coisas essenciais. Mas, para falar sério, não vale a pena fazer as compras do mês aqui. Porque tem um supermercado maior, só 17 minutos na próxima cidade. Eu gostei muito de conhecer Albany. Mas, eu prefiro passear, esquiar, do que morando para os próximos 10 anos aqui. Então, para finalizar, você acha que vale a pena mudar para uma cidade no meio das montanhas suíças para ganhar mais de 25 mil dólares? Na minha opinião, eu acho que depende. Depende do que você realmente quer. Eu vou falar a verdade. Eu amo de esquiar. E também tem água estômago mais do lado. Tem várias coisas super interessantes. E porque Suíça é um país muito pequeno, tem muito para descobrir. Eu fiz uma melhor trilha da minha vida na Suíça. Tu vai ter uma qualidade de vida insano. E vocês? Vocês fariam mudando para a Suíça? Eu quero saber a opinião de vocês.